Ó Antônio, você vem pra cá, você tá fudido Antônio Rapaz, você chega com o Scania ou com o FH Ou até meio um Mercedão, né? Um caminhão mais novo Os caras ainda tratam você mal, mas ainda não... Sabe? Agora você chega com o de Muriçó, cara 112HW, Custelecho, meu amigo do céu É pra cá de chamar a polícia pra tocar o cedo pátio É feio, pô Aqui a situação é feia Rapaz, você chega nos cantos, o cara é o maior amigão seu, bicho Quando tem um Catarina só, um gaúcho Depois chegou um dele e o Ceia virou um cachorro pra ele Isso não tem, é que os gaúchos não sei o que, não sei o que Claro que os gaúchos não querem Só ratão no pátio do posto Os caras tudo rato Aí vem as placas, procedência das placas dos caras Os caras tem que mandar Pocar mesmo, pocar fora, né? Como diz os capixaba, né? Tem que mandar vazar na braquiara mesmo Você é doido, cachoeira? Eu, hein? Vai querer um ratão desse no pátio do posto nada, né? Ruim de banho ainda Ai, vou mandar aqui pro Claudio, mandar pro neguinho Quer fazer o apanhar aqui, caralho? Ele já não gosta muito do porro de fora Aí eu fazer isso aqui, ele bate em mim, pô E aí Obrigado.